Opa, Opa Quem é o Pa? Quem é o Pa? És tu, Pa, és tu, Pa Ha, 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 ha Um segredo jamais o deves revelar Já a minha aborizia devemos ouvir e calar Mas vou falar porque a mim ninguém me cala Seja senhor do que pensa, mas o escravo do que fala É como saber popular e dados para explicar Desses tempos que há memória No provérbio saber Todos devemos aprender E construir a nossa história Opa, Opa Quem é o Pa? Quem é o Pa? És tu, Pa, és tu, Pa Ha, 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 ha Opa, Opa Quem é o Pa? Quem é o Pa? És tu, Pa, és tu, Pa Ha, 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 ha Opa, Opa Quem é o Pa? Quem é o Pa? Estupa, estupa Ha, 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 ha Opa, Opa Quem é o Pa? Quem é o Pa? Estupa, estupa Ha, 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 ha É no vinho que nasceu da cepa torta Quem já não perdeu o tino e também ligou a porta Mas com a idade ao beber toma cautela Não dá-se entrar pela porta e sair pela janela Conhecimento sobre a vida, sabedoria conhecida Experiência a partilhar Gerados na antiguidade, os mais velhos à nuvem idade Sou a cultura popular Opa, opa, quem é o pá? Quem é o pá? Estúpa, estúpa Opa, opa, quem é o pá? Estúpa, estúpa Opa, opa, quem é o pá? Quem é o pá? Estúpa, estúpa Opa, opa, quem é o pá? Estúpa, estúpa Ha, 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 ha Opa, opa Opa, opa Blá, blá, blá Blá, blá, blá O paleio é sempre o mesmo E a malta que o diga Mais um toque para trás Mais um toque para a frente E assim se passa o dia O blá, blá, blá E o pá, rá, pá, rá, pá, pá É sempre de gás a fundo Mais um toque para baixo Mais um toque para cima Já sei qual é o assunto Estás sempre de boca aberta Quem muito fala Boca certa Bonito Estás sempre de boca aberta Quem muito fala Boca certa Está sempre de boca aberta Quem muito fala Boca certa Vamos lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Blá, 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 o paleio é sempre o mesmo E a malta que o liga Mais um toque para trás, mais um toque para a frente E assim se passa o dia O blá, 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 e o pá, 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 pá É sempre de gás a fundo Mais um toque para baixo, mais um toque para cima Já sei qual é o assunto Está sempre de boca aberta Quem muito fala Pouco acerta Está sempre de boca aberta Quem muito fala Pouco acerta Está sempre de boca aberta Quem muito fala Pouco acerta Está sempre de boca aberta Quem muito fala Pouco acerta Vamos lá Lá, la, la, la juridica dava lata Lá, la, la, la... Lá, la, 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 la... Lá, la, la... Lá, la, la, la... Está sempre de boca aberta Quem muito fala Pouco acerta Está sempre de boca aberta Quem muito fala Pouco acerta Está sempre de boca aberta Quem muito fala Pouco acerta Está sempre de boca aberta Quem muito fala Pouco acerta Vamos lá Quando ela passa Eu fico em estresse A cinturinha Remexe, remexe Xinga para a esquerda Xinga para a direita Ai meu Deus Como é perfeita Quando ela passa Eu fico em estresse A cinturinha Remexe, remexe Xinga para a esquerda Xinga para a direita Ai meu Deus Como é perfeita Óculos escuros Batam A onda sua Tropicão E lá vem morena Que a noite hoje é buena Ela é mesmo divinal Eu também reparo Eu também reparo Que onde o silêncio me despe Veio torres por baixo De todo o meu corpo E o meu coração Quando ela passa Quando ela passa Eu fico em estresse A cinturinha Remexe, remexe Xinga para a esquerda Xinga para a direita Ai meu Deus Como é perfeita Como é perfeita Quando ela passa Eu fico em estresse A cinturinha Remexe, remexe Xinga para a esquerda Xinga para a direita Ai meu Deus Como é perfeita Como é perfeita Quando ela passa Eu fico em estresse A cinturinha Remexe, remexe Xinga para a esquerda Xinga para a direita Ai meu Deus Como é perfeita Ganho coragem Talvez Meu corpo colado no teu Esqueceram-me o dia A noite e o dia Que hoje o teu corpo é meu Camilha, janela e o beijo As voltas do teu a guiar Sinto o desejo Procuro num beijo E deixou-me levar Quando ela passa Eu fico em estresse A cinturinha Remexe, remexe Xinga para a esquerda Xinga para a direita Ai meu Deus Como é perfeita Quando ela passa Eu fico em estresse A cinturinha Remexe, remexe Xinga para a esquerda Xinga para a direita Ai meu Deus Como é perfeita Quando ela passa Eu fico em estresse A cinturinha Remexe, remexe Xinga para a esquerda Xinga para a direita Ai meu Deus Como é perfeita Quando ela passa Eu fico em estresse A cinturinha Remexe, remexe Xinga para a esquerda Xinga para a direita Ai meu Deus Como é perfeita Já bebi Já chorei E o money acabou Já bebi Já chorei Mais uma vez Ela me tramou Quando alguém me invade o coração Não tem lugar nem hora marcada Chegaste assim bem de mansinho E eu me apaixonei E eu me apaixonei do nada Tuas amigas me avisaram Fiquei sem acreditar Era falsidade Agora tudo terminou contigo Nada adiantou Esta só a saudade Ah, foste melhosa e bem interesseira Eu caí na ratoeira E no grande amor estava a acreditar Mas era falso como tu Tinha que acabar Já bebi Já chorei Já chorei E o money acabou Já bebi Já chorei Mais uma vez Ela me tramou Já bebi Já chorei E o money acabou Já bebi Já chorei Mais uma vez Ela me tramou Quando alguém lhe vai do coração Não tem lugar nem hora marcada Chegaste assim bem demancinho E eu me apaixonei do nada As famílias me avisaram, fiquem sem acreditar Era falsidade Agora tudo terminou contigo, nada adiantou Resta só a saudade Ah, foste bem noz e bem interesseira E eu caí na ratoeira E num grande amor estava a acreditar Mas era falso como tu, tinha que acabar Já bebi, já chorei E o money acabou Já bebi, já chorei Mais uma vez ela me tramou Já bebi, já chorei E o money acabou Já bebi, já chorei Mais uma vez ela me tramou Duas famílias me avisaram, fiquem sem acreditar Era falsidade Agora tudo terminou contigo, nada adiantou Nesta só a saudade Ah, foste bem noz e bem interesseira E eu caí na ratoeira E num grande amor estava a acreditar Mas era falso como tu, tinha que acabar Já bebi, já bebi Já bebi, já chorei Vamos lá dar uns tirinhos pra assustar o bicho mal Tal, 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 tal Vamos lá dar uns tirinhos pra assustar o bicho mal Tal, 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 tal Faz o meu amor que aí vem o bicho mal Socorro, socorro Faz o meu amor que aí vem o bicho mal Socorro, socorro Cuidado, ele vem Ele está a olhar Cuidado, esse bicho Vai te apanhar Cuidado, ele vem Ele está a olhar Cuidado, esse bicho Vai te apanhar Vamos lá dar uns tirinhos pra assustar o bicho mal Tal, 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 tal Vamos lá dar uns tirinhos pra assustar o bicho mal Tal, 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 tal Vamos todos com jeitinho Que o bicho está a dociar Mais uma Com um pouco de carinho O bicho vai dançar E vai Vamos todos com jeitinho Que o bicho está a dociar Força Com um pouco de carinho O bicho vai dançar É verdade Vamos lá dar uns tirinhos pra assustar o bicho mal Tal, 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 tal Vamos lá dar uns tirinhos pra assustar o bicho mal Tal, 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 tal Vamos lá dar uns tirinhos pra assustar o bicho mal Tal, 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 tal Vamos lá dar uns tirinhos pra assustar o bicho mal Socorro, socorro Lógio meu amor quem vem é um bicho mau Socorro, socorro Cuidado, ele vem Ele está a olhar Cuidado, esse bicho Vai te apanhar Cuidado, ele vem Ele está a olhar Cuidado, esse bicho Vai te apanhar Vamos lá dar uns tios para assustar um bicho mau Vamos lá dar uns tirinhos para assustar um bicho mau Vamos todos com jeitinho E o bicho está a acusar Vai suma, com um pouco de carinho O bicho vai dançar E vai, vamos todos com jeitinho E o bicho está a acusar Força, com um pouco de carinho O bicho vai dançar É verdade Vamos lá dar uns tirinhos para assustar um bicho mau Vamos lá dar uns tirinhos para assustar um bicho mau Vamos lá dar uns tirinhos para assustar um bicho mau Vamos lá dar uns tirinhos para assustar um bicho mau Tchau, 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 tchau Socorro, socorro Socorro, socorro Cuidado, ele vem Ele está a olhar Cuidado, esse bicho Vai te apanhar Vamos todos com jeitinho Que o bicho está a dociar Mais uma, com um pouco de carinho O bicho vai dançar É verdade Vamos lá dar uns tirinhos Para assustar o bicho mal Tau, 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 tau Vamos lá dar uns tirinhos Para assustar o bicho mal Tau, 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 tau Vamos lá dar uns tirinhos Para assustar o bicho mal Tau, 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 tau Vamos lá dar uns tirinhos Para assustar o bicho mal Tau, 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 tau O Zé da Gaita Todos da rua o conhecem há muito tempo E lhe perguntam se o Paulo está bom O Zé resmunga e desse jeito eu não aguento Pega na gaita, puxa a gaita e não sai são O Zé resmunga e desse jeito eu não aguento Pega na gaita, puxa a gaita e não sai são Ai, 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 o Zé não sabe o que fazer A concertina lhe fazia muito bem Ai, 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 o que fazemos com o Zé? Sem sua gaita não há baile para ninguém Ai, 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 o Zé não sabe o que fazer A concertina lhe fazia muito bem Ai, 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 o que fazemos com o Zé? Sem sua gaita não há baile para ninguém Ai, 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 o que fazemos com o Zé? Sem sua gaita não há baile para ninguém O Zé da Gaita anda muito furioso Seu instrumento está meio avariado Já fez de tudo e não consegue consertar Acho que o homem anda mesmo atrapalhado Todos da lua o conhecem há muito tempo E lhe perguntam se o Paulo está bom O Zé resmunga e desse jeito eu não aguento Pega na gaita, puxa a gaita e não sai são O Zé resmunga e desse jeito eu não aguento Pega na gaita, puxa a gaita e não sai são Ai, 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 o Zé não sabe o que fazer A concertina lhe fazia muito bem Ai, 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 o que fazemos com o Zé? Sem sua gaita não há baile para ninguém Ai, 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 o Zé não sabe o que fazer A concertina lhe fazia muito bem Ai, 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 o que fazemos com o Zé? Sem sua gaita não há baile para ninguém Ai, 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 o que fazemos com o Zé? Sem sua gaita não há baile para ninguém Não há baile para ninguém O Zé da gaita anda muito furioso Seu instrumento está meio avariado Já fez de tudo e não consegue consertar Acho que o homem anda mesmo atrapalhado Todos da rua o conhecem há muito tempo E lhe perguntam se o Paulo está bom O Zé resmunga e desse jeito eu não aguento Pega na gaita, puxa a gaita e não sai são O Zé resmunga e desse jeito eu não aguento Pega na gaita, puxa a gaita e não sai são Ai, 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 o Zé não sabe o que fazer A concertina lhe fazia muito bem Ai, 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 o que fazemos com o Zé? Sem sua gaita não há baile para ninguém Ai, 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 o Zé não sabe o que fazer A concertina lhe fazia muito bem Ai, 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 o que fazemos com o Zé? Sem sua gaita não há baile para ninguém Ai, 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 o que fazemos com o Zé? Sem sua gaita não há baile para ninguém Não há baile para ninguém Vamos dar carinho para a morena Vamos dar carinho para a morena Ela é bonita e tão serena Vamos dar carinho para a morena O Quim é malandro, está de olho na menina Morena de olhos castanhos, ai, que linda cabritinha Oh, Delfim, isso é verdade, sou da tua opinião Sempre fui homem maroto A morena é uma paixão Esta morena não é só tua O Quim é malandro, é uma paixão Muito firme e a cautela A maneira que isto vai Acho que vais ficar sem ela Vamos dar carinho para a morena Vamos dar carinho para a morena Ela é bonita e tão serena Vamos dar carinho para a morena Vamos dar carinho para a morena Vamos dar carinho para a morena Ela é bonita e tão serena Ela é bonita e tão serena Vamos dar carinho para a morena Fiquei de boca aberta Vendo este corpo balançar Que curvas tão bonitas Mas fico só por um olhar Eu cá não penso assim Já sonho com a moreninha Ainda tenho pedalada Para dar uma voltinha Esta morena não é só tua Esta morena não é só tua Põe-te firme e a cautela A maneira que isto vai Acho que vais ficar sem ela Vamos dar carinho para a morena Vamos dar carinho para a morena Ela é bonita e tão serena Vamos dar carinho para a morena Esta morena não é só tua Oito fino e a cautela Da maneira que isto vai Acho que vais ficar sem ela Vamos dar carinho para a morena Vamos dar carinho para a morena Ela é bonita e tão serena Vamos dar carinho para a morena Vem portugueses e franceses Espanholas tocam castanholas Venham brasileiras e italianas São correiras até as mexicanas E elas querem um massagista O massagista é um artista E elas querem um massagista O massagista que é um verdadeiro artista E elas querem um massagista O massagista é um artista E elas querem um massagista O massagista que é um verdadeiro artista Não se cansa o massagista Não se cansa de pedir um massagista É verdade Gera confusão em ver tanta beldade Ele tem jeito Com a sua pinta É um campeão Elas vêm com tinses e todas A molhada A gritar muito alto Salve-se quem puder Ele só quer respirar Para poder aguentar Tanta mulher Vem portugueses E franceses Espanholas Trocam castanholas Venham brasileiras Italianas São correiras até as mexicanas E elas querem um massagista O massagista é um artista E elas querem um massagista O massagista que é um verdadeiro artista E elas querem um massagista O massagista é um artista E elas querem um massagista O massagista que é um verdadeiro artista Não se cansam de pedir, o massagista é verdade Gera confusão em ver tanta bealdade Ele tem jeito, com a sua pinta é um campeão Elas vêm com tensas e todas à molhada A gritar muito alto, salve-se quem puder Ele só quer respirar para poder aguentar tanta mulher Vêm portuguesas e franceses Espanholas, tocam castanholas Venham brasileiras e italianas São correiras até as mexicanas E elas querem o massagista O massagista é um artista E elas querem o massagista O massagista que é um verdadeiro artista E elas querem o massagista O massagista é um artista E elas querem o massagista O massagista que é um verdadeiro artista Vêm portuguesas e franceses Espanholas, tocam castanholas Venham brasileiras e italianas São correiras até as mexicanas E elas querem o massagista O massagista é um artista E elas querem o massagista O massagista que é um verdadeiro artista Ai, ai, ai Isto aqui está bom Isto aqui está onde vais? Ai, ai, ai Vem para a festa De aqui já não sais Vejo muita mulher bonita Será que veio a minha princesa Junta com a cinderela e a sereia Elas são obras da natureza Lindas boiras de olhos verdes E morenas de olhos castanhos Todas têm um brilho no seu olhar Me deixam louco para amar O que vamos nós fazer? Vamos seguir nos vossos passos O que não pode faltar? São beijinhos e abraços O que vamos nós fazer? Vamos seguir nos vossos passos O que não pode faltar? São beijinhos e abraços Ai, ai, ai Isto aqui está bom Isto aqui está bom demais Ai, ai, ai Vem para a festa De aqui já não sais Ai, ai, ai Isto aqui está bom Isto aqui está bom demais Ai, ai, ai Vem para a festa De aqui já não sais Vejo muita mulher bonita Será que veio a minha princesa? Junta com a Cinderela e a Sereia Elas são obras da natureza Lindas loiras de olhos verdes E morenas de olhos castanhos Todas têm um brilho no seu olhar Me deixam louco para amar O que vamos nós fazer? Vamos seguir os nossos passos O que não pode faltar São beijinhos e abraços O que vamos nós fazer? Vamos seguir os nossos passos O que não pode faltar São beijinhos e abraços Ai, ai, ai Isto aqui está bom, isto aqui está bom demais Ai, ai, ai Vem para a festa daqui já não sais Ai, ai, ai Isto aqui está bom, isto aqui está bom demais Ai, ai, ai Vem para a festa daqui já não sais O que vamos nós fazer? Vamos seguir os nossos passos O que não pode faltar São beijinhos e abraços O que vamos nós fazer? Vamos seguir os nossos passos O que não pode faltar São beijinhos e abraços Ai, ai, ai Isto aqui está bom, isto aqui está bom demais Ai, ai, ai Vem para a festa daqui já não sais Ai, ai, ai Isto aqui está bom, isto aqui está bom demais Ai, ai, ai Vem para a festa daqui já não sais Ai, 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 isto aqui está bom, isto aqui está bom demais Ai, 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 vem para a festa daqui já não sais Ai, 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 isto aqui está bom, isto aqui está bom demais Ai, 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 vem para a festa daqui já não sais Conto em primeira mão de um sonho em ser o Tarzá, mas que grande confusão Forte coragem eu herdei e armado em campeão enorme gorila enfrentei Sei que estão a imaginar, sem saber o que esperava, como posso eu ganhar Vejo em minha direção uma grande bicharada para entrar em ação Fugidas, centopeias e baleias, cintas, canários e sardões, ursos, pumbas e camaleões Ai, 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 aranhas, dinosserontes e piranhas, quilos, tilos e gnus Abúteres, búfalos e perus, ah, pois é Escorpiões, elefantes e leões, anacondas e corpodilos, jaguares e periquitos Borboletas e cabritos, pulgas, estoupeiras e grilos, cegonhas e mosquitos Rapos, corujas e carrapatos, apanhotos, viados e sapos Touros, leopardos e gatos, papagaios e lagartos Hertarubas, formigas e camilos, cangurus, varadas e morceros Girafas, javalis e enguias, morangotangos e cotomias Bisontes e boias, porcos e espinhos, pica-paus, liões, marinhos Coelhos, carabelhos, jacarés, tubarões e chifantes Mas ainda vieram raposas e pocos, panteras, zebras e pais Dois, pandas, cabalos e gaviões, até domingas e porões Continuei a dar à escola, já estava maluco da tola Nunca vi tanta descharada Só me queriam negar, para me poder e cozinhar De mim fazer uma tainada Vens a mania que és o Tarzan Vens a mania que és o Tarzan Vens a mania que és o Tarzan Não vais ser aqui, nem vais ser lá Vens a mania que és o Tarzan Vens a mania que és o Tarzan Vens a mania que és o Tarzan Não vais ser aqui, nem vais ser lá Fugidas, eutopéias e baleias, gitas, canários e sardões Ursos, pumbas e camaleões Aranhas, rinocerontes e piranhas, quilos, tigros e gnus Abutres, búfalos e perus, ah pois é Escorpiões, elefantes e leões, anacondas e corpudilos Jaguartos e piriquitos Borboletas e cabritos, pulgas, toupeiras e grilos Cegonhas e mosquitos Rapos, corujas e carrapatos, gafanhotos, piados e sapos Touros, leopardo e gatos, papagaios e lagartos Artarugas, formigas e camelos, cangurus, baratas e morceros Girafas, jabaliza e envias, borangotangos e cortobias Bisontes e boias, portos e espinhos, pica-paus, leões e marinhos Coelhos, carabelhos, jacarés, tubarões e chimpanzés Mas ainda vieram raposos e fogos Panteras, zebras e pais, pandas, cabalos e garbiões Até domingas e furões Continuei a dar à escola, já estava maluco da tola Nunca vi tanta bicharada Só me queriam agarrar Para me poder ir cozinhar Por mim fazer uma tainada Tens a mania que és o Tarzan Tens a mania que és o Tarzan Tens a mania que és o Tarzan Não vais ser aqui, nem vais ser lá Tens a mania que és o Tarzan Tens a mania que és o Tarzan Tens a mania que és o Tarzan Não vais ser aqui, nem vais ser lá Pode aguardar, pode aguardar Já deram que o meu rastro Pode aguardar, pode aguardar Quero ir-me dar cabo do canastro Pode aguardar, pode aguardar Já deram que o meu rastro Pode aguardar, pode aguardar Quero ir-me dar cabo do canastro Afinal quem manda aqui sou eu ou és tu? Afinal quem manda aqui sou eu ou és tu? Afinal quem manda aqui sou eu ou és tu? Afinal quem manda aqui meu sou eu ou és tu? Ao ver tudo descontrolado E já só pensava em fugir Estava uma gostada torrada Ainda vi alguns a rir A ver tanto groma amarrada Pensei chamar as autoridades Nós vamos chegar perto da estrada Perdi-me olhar para algumas belidades Nunca vi tanta confusão e falta de respeito E de gritar Não tinha outro jeito Pode aguardar, pode aguardar Já deram que o meu rastro Pode aguardar, pode aguardar Quero ir-me dar cabo do canastro Pode aguardar, pode aguardar Já deram que o meu rastro Pode aguardar, pode aguardar Quero ir-me dar cabo do canastro Afinal quem manda aqui sou eu ou és tu? Afinal quem manda aqui sou eu ou és tu? Afinal quem manda aqui sou eu ou és tu? Afinal quem manda aqui meu sou eu ou és tu? Afinal quem manda aqui sou eu ou és tu? Afinal quem manda aqui sou eu ou és tu? Afinal quem manda aqui meu sou eu ou és tu? Ao ver tudo descontrolado Eu já só pensava em fugir Estava uma postada dorada Ainda vi alguns a rir Fazer tanto croma amarrada Cansei chamar as autoridades Mas ao chegar perto da estrada Perdi o olhar para umas beldades Nunca vi tanta confusão e falta de respeito Quero ir-me dar cabo do canastro Quero ir-me dar cabo do canastro Afinal quem manda aqui sou eu ou és tu? Afinal quem manda aqui sou eu ou és tu? Afinal quem manda aqui meu sou eu ou és tu? Afinal quem manda aqui sou eu ou és tu? Afinal quem manda aqui sou eu ou és tu? Afinal quem manda aqui meu sou eu ou és tu? Volta a guarda, volta a guarda Já deram com o meu rastro Volta a guarda, volta a guarda Quero ir-me dar cabo do canastro Volta a guarda, volta a guarda Já deram com o meu rastro Volta a guarda, volta a guarda Quero ir-me dar cabo do canastro Vamos saber quem aqui fala a verdade Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Vamos saber quem aqui fala a verdade Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Já tirei um curso superior, já me chamo doutor É mentira! Tenho carros, motos e aviões, conquisto corações É mentira! Também sou ferreiro e carpinteiro Nas minhas obras sou o primeiro É mentira! Eu tenho um restaurante lá na praça Todos comem de graça É mentira! Visto que aqui ninguém se entende É só a minha modesta opinião Estão todos a bater mal da tola Cá para mim altam todos contra a mão Vamos saber quem aqui fala a verdade Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Vamos saber quem aqui fala a verdade Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Vamos saber quem aqui fala a verdade Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Vamos saber quem aqui fala a verdade Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Já tirei um curso superior Já me chamo doutor É minha filha Tenho carros, motos e aviões Conquisto corações É minha filha Também sou ferreiro e carpinteiro Nas minhas obras sou o primeiro É minha filha Eu tenho um restaurante lá na praça Todos comem de graça É minha filha Visto que aqui ninguém se entende É só minha modesta opinião É, 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 estão todos a bater mal de tola Cá para mim andam todos contra a mão Vamos saber quem aqui fala a verdade Sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Vamos saber quem aqui fala a verdade Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Vamos saber quem aqui fala a verdade Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Vamos saber quem aqui fala a verdade Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Também sou ferreiro e carpinteiro Nas minhas obras sou o primeiro É mentira! Eu tenho um restaurante lá na praça Todos comem de graça É mentira! Visto que aqui ninguém se entende É só a minha modesta opinião Estão todos a bater mal da tola Cá para mim andam todos contra a mão Vamos saber quem aqui fala a verdade Sou eu! Sou eu! Sou eu! Sou eu! Vamos saber quem aqui fala a verdade Sou eu! Sou eu! Sou eu! Sou eu! Vamos saber quem aqui fala a verdade Sou eu! Sou eu! Sou eu! Sou eu! Vamos saber quem aqui fala a verdade Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Vivo o teu rosto, vivo o meu sonho Ao teu lado, meu mundo é risonho Vivo o teu rosto, vivo o meu sonho Ao teu lado, meu mundo é risonho Pensarás que onde tu estás A luz do mundo não te chegará Vou lá estar, para-te apoiar Sem teu amor tudo pode acabar Hoje chegou a hora, conta-me a tua história Estou aqui para te ouvir Diz tudo o que quiseres E apesar do que disseres O meu coração vai se abrir Vivo o teu rosto, vivo o meu sonho Ao teu lado, meu mundo é risonho Vivo o teu rosto, vivo o meu sonho Ao teu lado, meu mundo é risonho E no teu rosto, vivo o meu sonho Ao teu lado, vivo o meu sonho Ao teu lado, meu mundo é risonho E no teu rosto, vivo o meu sonho Vivo o meu sonho, vivo o meu sonho Ao teu lado, meu mundo é risonho Pensarás que onde tu estás A luz do mundo não te chegará Vou lá estar, para-te apoiar Sem teu amor tudo pode acabar Hoje chegou a hora Hoje chegou a hora Conta-me a tua história Estou aqui para te ouvir Diz tudo o que quiseres E apesar do que disseres O meu coração vai se abrir E no teu rosto, vivo o meu sonho Ao teu lado, vivo o meu sonho Ao teu lado, meu mundo é risonho Vivo o teu rosto, vivo o meu sonho Ao teu lado, meu mundo é risonho E no teu rosto, vivo o meu sonho 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 Ao teu lado, meu mundo é risonho Como é que é? Como é que é? Quem te avisa teu amigo é Como é que é? Como é que é? E quem te avisa teu amigo é Como é que é? Como é que é? E quem te avisa teu amigo é Tenho lá muito cuidado A vida nos prega rasteiras As palmadinhas nos costas Nem todas são verdadeiras Por isso prestem atenção Se elas não são mateiras As palmadinhas nos costas Nem todas são verdadeiras Por isso prestem atenção Se elas não são mateiras Sei, sei, quem saberá A vida passa Não se pode descuidar Sei, sei, é incerto A vida muda e o amanhã já não é certo Como é que é? Como é que é? E quem te avisa teu amigo é Como é que é? Como é que é? E quem te avisa teu amigo é Como é que é? Como é que é? E quem te avisa teu amigo é Como é que é? Como é que é? E quem te avisa teu amigo é Como é que é? Como é que é? E quem te avisa teu amigo é Como é que é? Como é que é? E quem te avisa teu amigo é Não te rias do azar Do azar do teu vizinho Depressa o mal te vem O mal vem pelo caminho Porque a vida é incerta Toma muito cuidadinho Depressa o mal te vem O mal vem pelo caminho Porque a vida é incerta Toma muito cuidadinho Sei, sei, quem saberá A vida passa Não se pode descuidar Sei, sei, é incerto A vida muda e o amanhã já não é certo Como é que é? Como é que é? E quem te avisa teu amigo é Como é que é? Como é que é? E quem te avisa teu amigo é Como é que é? Como é que é? E quem te avisa teu amigo é Como é que é? Como é que é? E quem te avisa teu amigo é Como é que é? Como é que é? E quem te avisa teu amigo é Como é que é, como é que é, e quem te avisa teu amigo é Como é que é, como é que é, quem te avisa teu amigo é